Olá gente, eu sou a Carla Barbosa, artesã da Círculo e hoje eu convido vocês para fazerem comigo essa bolinha linda de Natal aqui do Papai Noel, tá bom? Eu também convido vocês a deixar um like, a seguir o nosso canal e entrar no site do Armarinho São José para vocês verem todas as novidades. Vem para a nossa aula e espero que vocês gostem. Vamos para a nossa lista de material? Nós vamos usar agulha número 2, linhas para amigurumi branco, vermelho e bege, tesoura, agulha, marcador e olhinhos de segurança. Ok? Agora nós vamos para o nosso trabalho. Pessoal, a gente vai começar pela bolinha, tá? Então a gente pega aqui, ó, deixa o fiozinho mais curtinho, a gente vai começar fazendo o elo mágico, ó. Eu venho, faço um xizinho, seguro aqui, com a minha agulha aqui embaixo, laço ele e laço de novo. Ele já vai virar o anel. Aqui dentro desse anel, ó, ele fica assim, ó, tá? Aqui dentro desse anel eu vou trabalhar seis pontos baixos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu trabalho seis pontos, ó, aquele fiozinho curtinho eu puxo, ele vira um lequezinho, ó. Eu separo o fio mais curtinho aqui atrás e venho trabalhando, ó, no primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto. Já, o primeiro ponto é meio chatinho, a gente puxa ele aqui, já faço esse primeiro ponto. Faço um e no mesmo lugar eu faço mais um. Essa segunda carreira são seis aumentos. Então, significa que nós precisamos colocar dois pontos em cada pontinho. Então, eu vou colocar aqui, já tenho dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Quando eu faço esses doze pontos, ó, ele vai ficar assim, aquele espiral, né? Eu acabo de fechar. Eu coloco o meu marcador aqui, ó, bem aqui, ó, no meu último ponto. Agora, a gente vai seguir com os aumentos que pede a receita. Essa receita pede seis aumentos. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma carreira de um ponto e um aumento. A terceira carreira, dois pontos e um aumento. Depois, quatro pontos e um aumento. Cinco pontos e um aumento. E seis pontos e um aumento. Esse será o aumento da nossa bolinha. Eu vou fazer uma carreira aqui pra vocês, ó. Um ponto. No próximo, eu vou colocar o aumento. O que que é o aumento? Dois pontos. Numa alcinha só. Eu pego as duas alcinhas, tá, pessoal? Um ponto. No próximo, o aumento. Um ponto. No próximo, o aumento. Um ponto. No próximo, a gente coloca aumento. Um ponto. No próximo, o aumento. Um ponto. Uma dicasinha pra vocês aqui, olha. Quando eu chego no marcador, toda vez que eu chegar no marcador, ó, bem aqui, se ele der aumento ou diminuição, significa que a minha carreira está certinha. Eu não preciso nem contar. Essa carreira aqui, nós temos que ficar com dezoito pontos. Então, eu vou colocar um ponto, mais um ponto, porque ele é o nosso último aumento. Marco novamente o último ponto e vou para a carreira, para a primeira, pela quarta carreira. Dois pontos e um aumento. Essa carreira, ela tem que ficar com vinte e quatro pontos, tá? Então, eu venho, faço um ponto, mais um ponto no ponto seguinte e faço um aumento. Ó, tá aqui. Novamente, um ponto, dois pontos e faço o nosso aumento. Agora, pessoal, eu vou fazer as carreiras até a sexta carreira e eu volto aqui pra mostrar pra vocês os olhos e o tanto de carreira que a gente fez pra subir, ok? Bom, pessoal, já voltei aqui pra vocês, olha, eu fiz os seis aumentos que tinha que fazer, né? E aqui, ó, eu coloquei oito carreirinhas de ponto sobre ponto. Então, significa que nós vamos ter seis carreiras de aumento, mais oito carreirinhas de ponto sobre ponto. E eu coloquei os olhos na carreirinha dez, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. Na carreirinha dez. A distância do olhinho pode ser de oito a dez pontos, tá? Aqui, olha, como é que eu fiz pra vocês verem a travinha dos olhos, tá bom? Como eu já tenho oito carreiras de ponto sobre ponto, eu já vou começar a nossa diminuição, né? A minha diminuição, ela é o seguinte, se eu fiz seis pontos e um aumento, significa que eu vou ter que diminuir. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu pego as duas alcinhas da frente, laço e puxo. Novamente, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ó, novamente, bem devagar, ó. Um, dois, laço e puxo. De novo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Novamente, e puxo. A receita completa, menina, a gente vai colocar pra vocês na descrição do vídeo, tá bom? E isso vocês vão fazer. Seis pontos e uma diminuição, na próxima carreira, cinco pontos e uma diminuição, na próxima, quatro pontos e uma diminuição, na próxima, três e uma diminuição, dois e uma diminuição e um e uma diminuição. Que você vai ficar com doze pontos, ok? Quando você tiver com doze pontos, você vai encher a sua bolinha e vai fechar com a agulha de costura mesmo. Você vai pegar os pontinhos e vai fechar ele aqui. Eu vou pegar uma pecinha aqui pra vocês verem, que eu já deixei prontinha pra vocês, ó. Olha como eu fecho aqui, ó. Eu fiz toda a diminuição e eu simplesmente faço como se fosse um alinhavinho nos pontos e puxo, né? Depois que ele estiver cheio, ó. E a nossa bolinha já ficou pronta aqui, olha. Prontinha. Ó, você não precisa deixar muito durinha, você vai fazer isso aqui, tá bom? Agora nós vamos para a barbinha do Papai Noel, tá bom? Pessoal, agora nós vamos fazer a barbinha dele, tá? Essa barbinha aqui eu fiz duas vezes. Eu vou mostrar pra vocês ela depois de prontinha. Eu fiz ela duas vezes e colei aqui com cola pano e depois colei outra aqui em cima com cola pano, ok? Eu vou começar aqui pra vocês, depois eu mostro ela pronta aqui, tá bom? Depois a gente faz o narizinho pra vocês verem. Então, pessoal, como eu fiz a barbinha? A barbinha é o seguinte, é uma correntinha. É uma correntinha, deixa eu pegar aqui bem direitinho. Com doze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá aqui, ó. Fiz uma correntinha. Só que em cada correntinha dessa, em cada pontinha eu vou fazer aqui, ó. Agora eu vou fazer mais quinze, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora eu vou voltar aqui, olha. Eu pulo o primeiro pontinho, venho no segundo e dentro de cada pontinho desse eu vou colocar dois pontos, ó. Porque é a hora que a gente tá fazendo a barbinha pra ele poder enrolar, ó. Eu venho e faço dois pontinhos aqui, ó. Dois pontinhos. Aqui, eu vou fazendo, ó. Eu não coloco, eu coloco só dois pontinhos, porque eu não quero ela tão enroladinha. Então, eu venho só pra ela dar uma torcidinha. Então, eu coloco dois pontinhos baixos, ó. E venho... E vou fazendo. Pontinho sobre pontinho. Deixa eu ver se já deu os quinze. Vamos lá. Vou contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze. Doze. Treze. Opa, não pode deixar desfiar. Treze. Quatorze. E quinze. Cheguei no quinze, ó. Lembrando que eu pus dois pontinhos em cada um, né? Agora, pessoal, ó. Ele ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui na nossa mesa, ó. Tá vendo esse aqui? Então, em cada correntinha dessa, nós vamos subir mais quinze carreirinhas, tá? Ó. Eu venho aqui. Pego aqui e vou embora pra lá, ó. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Você também pode intercalar tamanho, tá bom? Você pode fazer com doze, treze, pra ela ficar uma barbinha mais curta ou mais comprida. E assim você vai trabalhar, ó. Agora, você vai voltar aqui de novo, ó. Fazendo dois pontos em cada um. Quando você chegar, você vai pegar o próximo aqui, vai fazer a correntinha pra lá, vai voltar. E assim até você chegar aqui no final. E isso aqui você vai fazer duas vezes. Ok, pessoal? Eu vou ali pra terminar. E já eu volto com vocês com ela prontinha aqui. Olha, pessoal. Vim aqui com a barbinha, ó. Aqui eu fiz dois tamanhos, tá? Fiz com doze. Esse eu fiz com dez correntinhas. E fiz aqui com treze correntinhas pra ficar uma mais curtinha, uma mais compridinha. Só que você pode fazer do mesmo tamanho, não tem problema nenhum, ok? Fiz aqui, olha como ela fica. E fiz a outra aqui, tá bom? A gente vai reservar essa parte que já está pronta. E agora a gente vai fazer o narizinho do Papai Noel. Pessoal, olha. De novo, a gente vai fazer um anel mágico, ó. Né? Aqui. Só que dessa vez, nós vamos colocar quatro pontos dentro do duelo mágico. Faço um, dois, três e quatro. Eu venho, puxo. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu venho. E eu vou fazer um ponto e um aumento de novo, ó. Que vai dar oito. Já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó. Pequenininha, mais chatinho, né? Sete e oito. Agora, como ele é muito pequenininho, eu não gosto de colocar o marcador. Eu vou contando os pontos, porque é muito pequenininho. Então, eu vou fazer agora a terceira carreira só de ponto sobre ponto. Então, vai ser oito pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Três. Sete. E. Oito. Ó. Eu vou desvirar aqui pra vocês verem, ó. E o narizinho dele já tá pronto, ó. É só isso aqui. Ok, pessoal? Vocês escondem aqui dentro. Esse não precisa nem pôr plumante dentro, né? Vocês podem pegar esse fiozinho mesmo aqui. Ele já vai fazer de enchimento pro seu nariz. E como que eu faço o acabamento aqui, ó. Eu venho aqui no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio e puxo. Ok? O meu narizinho já está pronto. Agora, nós vamos para a touca do Papai Noel. A gente já está quase acabando. Ó. Agora, nós vamos fazer a touca do Papai Noel, ok? Olha, a touca do Papai Noel é a mesma esquema. Nós vamos começar pelo anel mágico. Começando com seis pontos no anel mágico. Entro aqui, subo, laço e pronto. Agora, eu vou colocar seis pontos aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Segunda carreira. A gente vai fazer com seis pontos. Que a gente tem que fazer um funilzinho. A gente tá começando de cima pra baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora, a terceira carreira é um ponto e um aumento. Então, agora aqui, olha, eu vou pegar o marcador aqui. Aqui, gente, ó. Agora aqui, eu preciso marcar, porque senão, como ele tem um ponto e um aumento, ó. Eu vou desvirar ele aqui pro meu direito, ó. Né? E eu vou começar, ó. Um ponto e um aumento, ó. Eu venho aqui no primeiro ponto. Ó. Faço. Um ponto. E no próximo. O aumento. Que são dois pontos num buraquinho só. Um ponto. E no próximo, eu faço dois. Um ponto. Um ponto. E no próximo, eu vou fazer dois. O começo, ele é mais demoradinho, porque ele é bem pequenininho, né? A gente já tá subindo ele. E eu vou fazer dois pontos. Um. Dois. Agora, a próxima carreira é ponto sobre ponto. Aqui. Aqui. Ó. Tudo pontinho sobre ponto, ó. Venho. E faço um ponto. Vamos pra próxima carreira. A próxima carreira é dois pontos e um aumento. Não, gente. Na verdade, aqui são duas carreirinhas de ponto sobre ponto, tá? É carreira quatro e cinco. É ponto sobre ponto. Eu fui dar uma olhadinha na receita. É mais uma carreirinha, ó. Mas a gente vai passar a receitinha pra vocês completinha, tá? Ó. Mais um ponto. Mais um ponto. Ó. Aqui. E aqui. Agora, nós vamos fazer dois pontos e um aumento. Nessa, nessa tuquinha, a gente não tem diminuição. A gente só vai aumentando, aumentando, aumentando. Conforme tá pedindo a receita, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Depois eu vou terminar ele pra gente poder ir pro acabamento, ok? Ó. Eu tô fazendo dois pontos e um aumento. Dois pontos. E um aumento. Aqui. Ó. E ele vai subir assim, ó. Dois pontos. Agora, a gente vai fazer mais duas carreiras. Depois vai pra três, vai pra quatro. E a gente vai subindo ele sucessivamente, tá? Eu vou terminar ele pra vocês aqui. E já volto pra mostrar ele prontinho pra vocês. Então, olha. Depois que eu cheguei na carreira vinte e oito aqui, ó. Que eu fui só subindo, tá vendo, ó. Depois vocês vão ver na receita como é que vocês vão seguindo ele. Vocês vão pegar aqui, né? E olha. E vou fazer isso aqui, ó. Eu laço. Pego o branquinho aqui. E faço isso aqui, ó. E venho. Pra mudar de cor. Venho aqui atrás. Amarro. Corto aqui. E eu vou fazer, pessoal, quatro carreiras só de branquinho. Que seria a vira do Papai Noel, tá bom? Vou fazer um pouquinho pra vocês aqui. Ó. E vou embora. Olha como é mais fácil agora, ó. Agora a gente vai embora. Com quatro carreirinhas de ponto baixo. Em toda a volta do meu gorrinho, ok? Eu vou ali fazer pra vocês as quatro carreiras. E já volto aqui, tá? Pessoal, olha. A gente tá com todas as partes do Papai Noel aqui já. Primeiro, gente. Eu uso a cola pano, tá? Porque ele é uma peça que é de decoração, ó. Então, eu venho aqui com a cola pano. Passo aqui, ó. Em toda a parte. Venho. Centralizo o nariz. E pego o alfinetinho, ó. E coloco aqui pra segurar. Aqui nele. Você deixa ele secando. Cinco minutinhos e ele tá prontinho, ó. Aí eu venho. Passo cola aqui, ó. Na parte de trás do... Do meu Papai Noel. E centralizo aqui, ó. Bem debaixo do nariz, ó. Tá vendo aqui? Mesma coisa. Eu venho com alfinetinhos. E deixo ele secando aqui, né? Ó. Pego o próximo que eu tenho aqui. Gente, essa barbinha, vocês podem fazer até três. Se vocês quiserem, pode pôr um cabelinho também ali, né? Eu venho, ó. E colo ele aqui. Com alfinetinhos. E vou deixar secando. Ó. A minha barbinha já está prontinha, ó. Olha que bonitinha. E mesma coisa vai ser o chapéu, ó. Eu vou passar cola em todinha a volta da cabecinha aqui dele, ó. Aqui. Todinho. E vou encaixar na cabecinha dele, aonde eu quero que fique, ó. Eu venho aqui. E mesma coisa. Eu venho com alfinetes. E o alfinete vai me dar segurança aqui. Pra que ele seque. Em cinco minutos, essa peça já está sequinha. E eu vou passando alfinetinhos aqui. E pronto, gente. Olha. A nossa peça ficou prontinha. Você acerta ele aqui, ó. E o seu Papai Noel está prontinho. Tá? O pompom, gente, é muito fácil de fazer. Você faz aquele que enrola no dedo. Umas quinze vezes. Recorta e também costura aqui. A gente sujou ele aqui, que derrubamos no chão. Mas aqui, olha. Ele fica assim, bem peludinho. Aqui eu usei linha Rob da Círculo, tá? Enrolei no dedo e fiz aquele pompomzinho de enrolar no dedo. Mas a Círculo também, aqui no Armarinho São José, também tem aquele faz pompom, que é bem facinho de trabalhar. Se vocês quiserem, dê uma olhadinha que também tem o faz pompom. Então, tá aqui. O nosso Papai Noel já ficou prontinho, né? Espero que vocês tenham gostado. Aqui também vocês podem colocar um botãozinho pra decoração. Umas pérolazinhas vermelha. Aí vai a decoração de vocês, tá bom, gente? Olá, gente! Muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Convido vocês a entrar no site do Armarinho São José pra ver todas as novidades. Os materiais que eu usei estão todos lá disponíveis pra vocês, ok? E também convido vocês a deixar um recadinho aqui pra ver o que vocês acharam da aula. O que vocês querem aprender aqui com a gente, tá bom? E também convido vocês a deixar o like e ver todas as novidades aqui do Armarinho São José. Um beijo, gente! E até a próxima aula!